Fala aí galera, beleza mano? Começando mais um vídeo aqui E já pra gente aproveitar esse clima aí que a gente tá tendo de praia Nada melhor do que eu gravar Isso mesmo que tá aí no título pra vocês Que acabou de sair música nova do Dan Lelis Uma música muito top, eu curti demais desde a primeira vez que eu já ouvi E geralmente quando sai música que eu gosto muito Eu já gravo vídeo só dela tocando aí na Saveiro E fica muito top Então vamos tocar essa música aí pra quem não ouviu ainda O nome da música é Boomerang Dan Lelis Ficou pesada Pesada Bora, bora, vamos tocar E claro né, vamos fazer daquele jeito, diferente pro mar Aê Só vamos achar um lugarzinho aqui E já vamos torar o pau Aê Deixa eu encostar mais aqui no meio fio, raspar as rodas né Eu acho que aqui tá legal o vídeo né Vamos tocar aqui mesmo Aqui mano, bora, bora Marzão Deixar o volantinho reto, desligar a nave E Vral Calca abaixo Pra você pra ninguém reclamar né mano Tô indo aqui nos prédios aqui ó Vamos lá, bora, bora Lembrando que eu também tô gravando aqui pro meu Insta mano Vou gravar pro meu Insta e a galera que não me segue no meu Insta Então segue lá, tá passando aqui na tela pra vocês A galera também vê antes de sair aqui no YouTube Então quem segue no Insta lá tem prioridade Lá nos stories mano Vai lá, é tudo nosso e bora começar esse vídeo rápido E aí mano, pega essa visão aí ó Lá, nudoso, marzão lá atrás Bora começar, já tô com o controlinho aqui na mão Vamos que vamos aí ó Tem pressão Pega Mano, essa câmera aqui tá desorda comigo Parça, ela parou de gravar Agora não sei se ela pegou o começo do vídeo Mas em dúvida vamos voltar aqui desde o começo E vamos tourar o pau né Essa aqui dá pra nós escutar no 27 Pá Vamos lá atrás de volta Música 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 É mano, a música ficou pesadona Daquele jeito Aí o marzão E ó Música 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 Mano, o bagulho tá pensando demais Você é louco tá muito forte E é isso aí mano, fechou o vidro aqui por causa que tá muito vento, por causa que o mar já tá aqui né mano Então vai tá muito vento Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí o painelzão da monstra Música 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 É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí embaixo se vocês gostaram desse estilo de vídeo Qualquer coisa, isso aqui vira um quadro aqui no canal E a gente sempre traz Bora, bora rapaziada É isso daí Até o próximo vídeo E falou É nóis Música Música